Olá, nós vamos estudar lições do Bona que utilizam as semínimas. As semínimas, ela vale um tempo. Então, vamos estudar as lições 3, 7, 10, 13, 16, 19, 22, 25, 28, 31 e 34. Bom, aqui nós temos os movimentos que nós fazemos com a mão. 1, 2, 3, 4. Então, essas figuras aqui são as semínimas. Cada uma delas vale um tempo. Então, no caso aqui, essa primeira, essa nota Dó, ela vale esse tempo inteiro. No segundo tempo, já é a nota Mi. Temos aqui a setinha indicando, nota Mi no segundo. No terceiro tempo, ou movimento, como queira, a nota Dó aqui, essa aqui. E, por fim, fechando esse compasso, no quarto tempo, essa nota Fá. Então, a semínima, ela vale um tempo. Então, vamos lá. Lição 3 do Bona. Um, dois, três, quatro. Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó. Ré, Mi, Fá, Sol, Fá, Mi, Ré, Dó. Quatro, E. Missão 7. Um, dois, três, quatro. Dó, Mi, Ré, Fá, Mi, Sol, Fá, Lá, Sol, Si, Lá, Dó, Si, Ré, Dó. Ré, Si, Dó, Lá, Si, Sol, Lá, Fá, Sol, Mi, Fá, Ré, Mi, Dó. Ré, Fá, Fá, Ré, Sol, Mi, Lá, Fá, Si, Sol, Dó, Lá, Ré, Si, Mi, Dó, Fá, Ré, Sol, Mi, Ré, Fá, Ré, Fá, Ré, Lá, Dó, Sol, Si, Fá, Lá, Mi, Sol, Ré, Fá, Dó, Mi, Ré, Dó. 3, E, 4, E. Missão 13. 1, 2, 3, 4. Dó, Sol, Ré, Lá, Mi, Si, Fá, Dó, Sol, Ré, Lá, Mi, Si, Fá, Dó, Sol, Sol, Dó, Fá, Si, Mi, Lá, Ré, Sol, Dó, Fá, Si, Mi, Lá, Ré, Sol, Dó. Dó, Lá, Ré, Si, Mi, Dó, Fá, Ré, Sol, Mi, Lá, Fá, Si, Sol, Dó, Lá, Sol, Si, Fá, Lá, Mi, Sol, Ré, Fá, Dó, Mi, Si, Fá, Mi, Si, Ré, Lá, Dó, Sol, Si, Fá, Mi, Ré, Fá, Mi, Sol, Fá, Lá, Dó, Sol, Si, Ré, Dó, Mi, Ré, Fá, Mi, Sol, Fá, Ré, Fá, Mi, Sol, Fá, Ré, 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 Lá, Sol, Sol, Lá, Fá, Sol, Mi, Fá, Ré, Mi, Dó, Ré, Si, Dó. Vamos agora para a lição 22. 1, 2, 3, 4. Dó, Dó, Ré, Ré, Mi, Mi, Fá, Fá, Sol, Sol, Lá, Lá, Sol, Sol, Fá, Fá, Mi, Mi, Ré, Ré, Dó, Dó, 3, E, 4, E. Vamos agora para a lição 25. 1, 2, 3, 4. Dó, Ré, Dó, Mi, Dó, Fá, Dó, Sol, Dó, Lá, Dó, Si, Dó, Lá, Dó, Sol, Dó, Fá, Dó, Mi, Dó, Ré, Sol, Dó. 3, E, 4, E Vamos para a lição 28 1, 2, 3, 4 Dó, Ré, Ré, Mi Mi, Fá, Fá, Sol Sol, Lá, Sol, Fá Fá, Mi, Mi, Ré Ré, Dó, Dó Lição 31 1, 2, 3, 4 Dó, Mi, Ré, Fá Mi, Sol, Fá, Lá Sol, Mi, Fá, Ré Mi, Dó, Ré, Si Mi, Dó 3, E, 4, E Vamos para a lição agora 34 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 Dó, Dó, Dó Ré, Dó Mi, Dó Fá, Dó Sol, Fá Dó Mi, Dó Ré, Dó Dó Ré, Dó Ré, Dó